O eclipse do domingo é um eclipse interessante, é um eclipse da super lua, onde ela está um pouquinho mais próxima da Terra. É um eclipse lunar, ele vai ser observado em grandes áreas na face da Terra. Corre na lua cheia, como os eclipses de lua normalmente ocorrem. É um fenômeno bonito de ser visto, porque ele permite ver a luz sendo refratada na atmosfera da Terra e ocultando lentamente a superfície da lua. E essa lua vai ficando cada vez mais fraquinha, 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 até que ela volta a aparecer do outro lado da sombra. Do ponto de vista histórico, é um fenômeno que nos faz pensar o que os antigos pensavam quando viam essa mesma configuração. Essa configuração, ela permitiu obter a razão entre os diâmetros da Terra e da Lua, há muito tempo atrás. E eu acho que é uma excelente oportunidade para fazer divulgação, para mostrar a astronomia, para contar a história da astronomia e colocar as pessoas em contato com alguma instrumentação astronômica, com observação do eclipse, enfim, com observação usando telescópios. O Brasil inteiro está se mobilizando em clubes de amadores, planetários, universidades, enfim, para fazer observação e para fazer divulgação científica com esse evento. A lua, a primeira manifestação do eclipse, olhando o disco da lua cheia, é perceber que um cantinho dela começa a ficar um pouco mais escuro. Ela vai ficando avermelhada, isso é um efeito da atmosfera da Terra. Ela vai ficando cada vez mais escura, 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 até ela começar a ficar mais clara. Demora um pouco, demora um certo tempo. E a observação, ela pode ser feita tanto a olho nu, como com telescópios. Então, eu aconselharia as pessoas que vão observar que meçam o tempo do eclipse e pensem sobre esse tempo com relação ao tempo de órbita da Lua. Então, vamos lá.